E aí galera, passando pra avisar vocês que temos aí alguns itens grátis e limitados acontecendo hoje, né, dia 6 de maio E eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles, então bora lá! Temos aqui, pessoal, o código para o Dance for GC, tá? O código é esse daqui, ó, Glitter Garden, tá? Ele é válido até 2 horas da tarde do horário de Brasília de hoje, de 6 de maio, tá? Depois desse horário ele não funciona mais, ok? Ele dá aqui pra nós, ó, 25 mil de pontos Então, gente, vamos estar entrando aqui no jogo, tá? Aqui no Dance for GC Vai estar entrando aqui, ó, e vai estar vindo aqui em codes, ok? Vai estar colocando aqui o código, ó, Glitter Garden, tá? Aí a gente pegamos aqui 25 mil pontos, ok? Pra estar pegando pontos aqui, gente, se vocês, né, além do código, assim Vem aqui em Dance, olha só, clica aqui E aí cada vez, né, cada 20 minutos ganha 5 mil pontos Pra que vocês pegam esse ponto, gente? Vem aqui, ó, GC Story Tem vários itens aqui, né, que são comprados por pontos no jogo, tá? Então aí, galera, vão pegando esses pontos aí por código, tá? Os meus aqui são tudo por código E aí vai estar juntando, galera, com os pontos necessários Vai estar pegando itens totalmente grátis Temos aqui também itens diários, ó, pra vocês estar pegando, tá? É... Aqui no Shop, gente, tem item também acontecendo aqui Abrindo caixas e tal, beleza? Então é assim que funciona, galera Tem bolhas também, ó Vai estar clicando aqui, ó, pronto, né? Vai estar pegando as coisas aqui Então, gente, com os pontos necessários, pronto Vai estar pegando aqui item totalmente grátis, tá bom, pessoal? Temos código aqui também, gente, pro Outfit Square, ó Então aqui, o primeiro código, galera, é aqui, ó Esse daqui, tá? Ele dá 5 mil moedas douradas E ele é válido até 9 horas da noite do horário de Brasília E também temos aqui, né, que eu já falei pra vocês aqui De Arigatou 4K, né, que ele dá 10 mil moedas, tá, pessoal? Então vou estar deixando pra vocês os dois na descrição do vídeo Então esse primeiro aqui, ele é válido, né? Até 9 horas da noite do horário de Brasília, tá bom? Depois desse horário, gente, não dá mais pra usar, beleza? E aí, pessoal, temos esse outro aqui Que vocês podem já estar usando, né, a qualquer momento, tá bom? Entrou no jogo, pessoal, vem aqui em Event, ó E vai estar colocando o código aqui, tá? Vem Resgatar, ó E aí, galera, vai estar dando moedinhas pra vocês Daquele lado direito da tela aqui em cima, beleza? Então temos esse primeiro, né? E temos esse outro aqui do Arigatou 4K No caso, eu já usei, né? Porque eu já passei pra vocês aqui Ele não tem data de validade por enquanto, tá, pessoal? E resgata o meu, eu já usei aqui Então, pessoal, com essas moedas, você tem aqui o GC grátis E tem vários itens grátis acontecendo Pra estar comprando com essas moedas Que eu já falei pra vocês aqui, né? No canal, beleza? Então aqui tem contador também, ó Pra você estar aqui, né? Cada vez que ele zera, ganha pontos, tá, pessoal? Que seria as moedas Tem a loja, se vocês pegarem aqui, ó Abrir uma loja pra vocês Vai estar, né? Também ganhando pontos Se o pessoal estiver aí, galera Experimentando e comprando roupas de vocês Pode estar vindo na loja dos outros, ó E experimentar também aqui, né? As coisas dos outros Tu vai estar ganhando aqui essas moedinhas também, gente Com as moedinhas necessárias, né? Que pega o item totalmente grátis Tem vários itens acontecendo Essa coroa aqui, gente Spring Flower Crown, né? Eu já falei dela aqui no canal pra vocês E hoje é a última chance De você estar pegando ela totalmente grátis Não é um limited Mas tem uma data limite Que seria hoje, né? 6 de maio, tá, pessoal? Então hoje é o último dia aí Pra estar pegando ela totalmente grátis É que pelo catálogo mesmo, né? Vai estar pegando ela totalmente grátis Então, lembre-se Última chance Então a gente tá pegando esse item aqui Totalmente grátis Pra todo mundo, ok? Se você não pegou Ainda dá pra pegar Pode ser que fique mais uns dias aí, né? Porque às vezes eles colocam uma data E acaba ficando Mas, pessoal Esse daqui tá programado, né? Até hoje Dia 6 de maio Depois de hoje, né? Não vai dar mais pra pegar Então pegue aí, né? Enquanto a tempo Ela solta efeito, gente É uma lindeza de item, né? Vale a pena pegar aí, galera Porque é do Roblox, ok? Então, último dia A gente vai estar pegando esse item aqui No catálogo Totalmente grátis Esse equipamento de ursas Ele tem mil de estoque Está acontecendo aqui, ó No Cyber Killer, tá? Você precisa estar, gente Nesse grupo Vai estar entrando aqui no jogo, ó E aqui, galera Pode estar vindo aqui, ó Seguindo, né? Pegar aqui moedinhas Aí, pessoal Vai estar vindo aqui em Free Limited Beleza? Está aqui, ó Você precisa, então, pessoal Estar no grupo, ok? Jogar 50 aqui Vezes, né? Rounds aqui, ok? E completar aqui O Daily Quest, né? 10 vezes Pra dar claim aqui no item, tá? Pessoal O Daily Quest vem aqui, ó No lado direito, tá? Tem aqui, ó Por exemplo Ah, vai no segundo piso, né? Da polícia lá Station, né? Escape com sucesso Duas vezes Então, gente Faça isso daqui, né? 10 vezes, ok? E aí, galera Vai estar cumprindo aqui Tudo que se pede Vai estar pegando O item totalmente grátis Então, ó É um jogo de Killer, tá? O ursinho ali é o Killer Vocês tem que aí A gente estar sobrevivendo a ele, tá? Acho que é basicamente Assim que funciona Tá, pessoal? Pelo que eu entendi aí, ok? Aí, pessoal Temos também Esse outro item aqui Ele também tem mil de estoque Por enquanto Saíram aqui, ó 565, tá? E também está acontecendo aqui No mesmo jogo, ó Então vocês precisam aqui, né? Também está no grupo Aí tem que estar coletando Duas mil moedas Durante o evento, né? E completar aqui, gente O daily também, tá? Então façam aí Aqui no caso Eu completei aqui, né? E lá no segundo andar Lá que fala Da polícia Vem que completei Então, gente Esse um aqui Eu completei Então, galera Vão aí jogando, ó E jogando, né? Vai estar completando aí Tudo bem bonitinho Aí, galera Olha só São dez aí Que vocês precisam estar Colocando aqui as tasks, né? Tudo bem, belezinha Jogar 50 rounds E aqui está no grupo E esse outro aqui, né? Coletar aqui as duas mil moedas Completar também, né? As quests aí dez vezes E está no grupo também De que eu estar pegando Totalmente grátis É assim que funciona Esse cubo ensolarado Aqui do Sonic Galera, tem 500 de estoque E está acontecendo aqui No Sunk, Chase e Yuri Vai estar entrando aqui, pessoal E é o seguinte, ó Vai estar vindo pra cá E o que ele fala pra gente, ó Aqui vem nesse cubo aqui, né? Que está aqui o item Olha só Então você precisa ter, gente Aqui, ó 20 good ending Tá? Então tem que estar ganhando aqui 20 vezes E aqui, galera 300 moedas de cereal Que seriam essas moedinhas Aqui, ó Como que funciona? Vai estar pegando essas moedinhas Galera E vai estar vindo Aqui pra essa mesa, ó Aqui vai estar comprando cereal Que custa aqui 50 Aí a gente vai estar perseguindo Essa mocinha aqui Só que é um jogo um pouco bugado Então assim Pode ver a estamina dela, tá? A estamina dela tem que estar descendo Se você ficar por aqui Que vai ver daqui a pouco Ela para, ó E vai estar descendo Só funciona se você estiver perto Se você estiver longe, ó Vai parar E vai começar a ganhar mais estamina Então, ó Fica aqui, né? Vai estar descendo aí, pessoal Você pode estar tentando fazer Ela perseguir você, ó É só chegar um pouquinho mais perto, né? Ela vai perseguir você Você vai estar pegando aqui As moedinhas também Enquanto ela persegue você Só que às vezes Ela pula na sua frente Vai jogar você bem longe E tal, ó Desse jeito aqui E fica marcando aqui Do lado direito, ó Quantas moedas vocês têm, né? E quantas wins, né? Que seria aqui, ó Feito de cereal Eu já peguei aqui 19 vezes, né? Para estar mostrando para vocês, ó Então eu vou estar deixando ela bugadinha agora aqui Para deixar, né? A estamina aqui descer Então você precisa ter comprado, galera Aqui, né? O cereal, ó Na hora que descer tudo aqui é a estamina Olha só Vai estar zerando aqui Aí vai estar chegando perto dela E vai estar alimentando ela Aperta aí Aí vai dar aqui um good ending, tá? Então aqui eu fiz 20 vezes já, né? E agora eu preciso de 300 moedinhas aqui Para estar derrotando, né? O boss, ok? Então good ending aqui Vai esperar que eu venha que play again E vai estar jogando de novo então, pessoal Olha só Demora um pouquinho, né? Aí, agora ela vai atrás de mim Então, pessoal É basicamente assim, tá? Vamos pegando essas moedinhas aqui, ó Vamos comprando cereal, né? Alimentando ela aí 20 vezes Dessa forma que eu fiz Eita, meu Deus O debaão Então aqui embaixo Lá da esquerda da tela Contam também as moedinhas de vocês Eu vou estar pegando aqui As 300 que pede lá, ó Tá vindo aqui, né? Falta bem pouco E aí eu vou estar comprando aqui Para estar dando, né? O boss fight, tá? Vamos ver se que vai funcionar Então assim Vocês podem estar tentando, pessoal Ficar derrotando ela aí Daquele jeito Bugar ela, né? E só alimentar ela depois Passar pra casa Não, ela vai vir atrás de mim? E... Aí depois no final Pega as suas 300 moedinhas Vocês veem aí Como vocês acham melhor pra vocês, tá? Então aqui, ó No lado direito, né? Tá aqui 20 No meu caso Só vim aqui, ó Três pontinhos Classificação Que vai estar vendo, né? Qual que tal de vocês, tá? Então aqui eu vou estar pegando aqui, né? Os 300 moedas aqui Pronto, peguei Agora vamos lá pra boss fight Beleza? Então vai estar vindo pra cá, ó E aqui, gente Vamos estar vindo nesse cubo Ó Aperta aí Aqui, galera Vai ter um cubo, tá? Que seria o boss Beleza? E tem que estar derrotando ele Aqui é a shield, né? Que é pra vocês aí se defenderem Por exemplo, do laser E tal, ó Vamos esperar carregar aqui Ó, ele tá aqui Ele vai estar soltando um laser Aqui é o HP dele Que é a vida dele Lá do esquerdo É o nosso Nós só podemos perder Três vidas, tá, pessoal? E como que vai estar derrotando ele? Não pode estar deixando Essa laser pegar vocês Ok? Vamos correndo assim, ó E pra ativar a shield Que seria o escudo Tem que clicar Mas agora, gente Não é necessário A não ser que venha Por exemplo, o laser em vocês E tal Aí vocês ativam, tá? Então, ó Vão aqui E como que vai derrotar ele? Ó Espera aí, galera Uh! Calma aí, ó Cuidado que daqui a pouco Vê uns homenzinhos Ele vai estar soltando Uns embleminhas aí, ó Aí tem que estar pegando Esses embleminhas São cinco, tá? Pra estar derrotando ele São esses daqui, ó Pega isso aqui E passa em cima Tá? Pode ver Ela perdeu uma vida ali Então Seriam esses emblemas aí Pra você estar pegando, né? Pra aí estar derrotando Esse boss Cuidado que esses homenzinhos aqui, ó Eles também dão dano Tá? Então vamos pulando aí Presta atenção Tem uma hora que ele para Tá? Esse homenzinho Então Aí, ó Parou Você pode estar meio que despreocupado Espera um pouco Qualquer coisa, gente Clica E pega a shield Tá? Que seria o escuro Ela soltou aqui É o segundo Vamos pegar Peguei É aquele papelzinho no chão, tá? Que vocês precisam estar pegando Pode ver que ele perdeu aí Mais uma vida Lá Soltou teu emblema ali Vamos estar pegando aqui, ó Passa por cima Terceiro emblema Ai! Agora ele está com dois lasers Cuidado que agora O negócio vai ficar mais feio Ó Encosta nele assim e vai, tá? Isso aí é menos chance De dar dano em vocês, ó Tá? Vai assim, ó Bem no lado que não tem laser, né? Por favor Ó E cuidado, galera Porque se vocês perderem Vai ter que juntar as moedinhas Tudo de novo Pelo menos é só as moedinhas aí E aí vai ter que vir aqui de novo, ó Cuidado Feito de uma vez, gente Ó Pega a última aqui, ó Pronto Pegamos Destruímos ele, ó E pronto, galera Então assim Ó A gente matou o boss, né? É só pegar os papeizinhos aí Prestar atenção Saber a hora que liga a shield aqui, né? Que eu clique Ah, pronto, gente Eu ganhei duas vezes então, tá? É... Qualquer coisa, pessoal Espera um pouco, tá? É... Aperta play again Na hora que voltar aqui pro lobby Vai ganhar aqui o embleminha, né? E a prompt vai descer E vai tá comprando o item Totalmente grátis, tá? Eu precisei então tá lutando aí Ganhando duas vezes, galera Pra vir aqui o play again, né? E pegando, gente O item, ok? Então qualquer coisa aí, né? É só pegar 300 moedinhas E lutar lá de novo, tá bom, pessoal? Pra tá pegando esse item Então, beleza, galera? Essa jaqueta Puffer Kawai Tem 50 de estoque E está acontecendo aqui No Hangout 4GC Vai estar entrando aqui, galera E basicamente tem que tá aqui, né? Pegando pontos Ó, vem aqui em FruGC Está aqui, ó Você precisa, né? Você tá no grupo, ok? É... Seguir lá, gente O criador Pegar 250 mil pontos, né? Que seria aqui, ó Dinheirinho A cada um segundo Dá 10 dinheirinho pra vocês, tá, pessoal? Com tudo isso aí Vai tá pegando aí O item totalmente grátis É assim que funciona Essa localização de spawn Tem 500 de estoque E está acontecendo aqui No SFST Vai estar entrando aqui, galera E olha só É aqui uma roleta Vem aqui em Spin, tá? Aí, pessoal É... Vai estar andando por aqui, tal, ó Vai estar rodando a roleta Ok Se cair no item A gente vai estar pegando O item totalmente grátis Eu não sei, galera Como que pega aqui, ó É... Giros, tá? Então aqui Acho que é aqui A cada tempo aqui Você pega aqui giros Acho que cada uma hora De repente Não sei Deixa eu aqui, ó Girar pra ver Então, galera Vão aí, ó Tem a espadinha aqui, né? Se vocês quiserem aqui Duelar com o pessoal Vão lá, ó Vai estar subindo lá Tá? Então a cada tempo aí, galera Vai estar ganhando esses giros Ok E aí, galera É, ó Um giro, né? Todos os dias Então a cada 24 horas aí De repente Não sei, galera Vai estar ganhando giro Se cair aqui no item, galera Vai estar pegando o item aí Totalmente grátis, tá? Esse Dominus de espinha escuro Tem 150 de estoque Está acontecendo aqui no Domo Vai estar entrando aqui, pessoal E ninguém no servidor Pode se mover, tá? Se não vai resetar o tempo A não ser que você tenha Game Pass Aí pode se mover, tá? Aqui, ó É outra pessoa que está se movendo Não sou eu, galera Aí Cada vez que esse tempo aqui No temporizador zera Vai estar ganhando aqui Pontos e wins Aí tem roleta também aqui, ó Girando a cada 5 minutos Vai estar ganhando pontos Wins ou item É Tem item diário A gente vai estar pegando pontos aqui E tal É Tem quest, ó Tem bolhas, tá? As quests aqui também dão pontos pra vocês Tem códigos, olha só Temos aqui, ó Seria, gente Dark Thorn Dominus Tá? Então vai estar colocando aqui, ó Dark Thorn Dominus Desse jeito assim, ó Resgata E vai estar dando pra vocês 250 mil pontos Com esses pontos Vai vir aqui O interior GC Vai estar carregando aqui O catálogo pra vocês, né Dos itens que estão disponíveis Aqui nesse jogo E tá aqui, galera Olha só 7 milhões de pontos Pra estar pegando o item Totalmente grátis Esse cabelo aqui Kawaii Short Jaime Hair Pig Nail Rose Arco Galera, tem 300 de estoque Está acontecendo aqui no Collect Star for GC Vai estar entrando aqui, ó Vem aqui em cima Free o GC catálogo, tá? Está aqui Vocês precisam, galera Aqui, ó Estar pegando 30 mil estrelas Pelo mapa, tá? Então aí vão estar andando Pelo mapa Beleza Aí, galera Tem essas estrelinhas aqui, ó Precisa de pegar, né 30 mil delas, tá? Então, assim Eu já peguei aqui Agora tenho duas, né? Então vai estar contabilizando Aqui pra mim Na hora que vocês pegarem tudo Ó, tá contando No lado direito da tela, tá? Quando vocês pegarem tudo O pessoal pode estar fazendo aí Servidor VIP grátis Também pra vocês, tá? Pegou as 30 mil Vai vir aqui, ó Free o GC catálogo Vai estar vindo aqui Clica no item, né? Vem aqui em buy E vai estar comprando o item Totalmente grátis, tá, pessoal? Então é assim que funciona É só pegar aí, né? As estrelinhas pelo mapa, ok? Essa mochila de urso Pessoal tem 30 de estoque Está acontecendo aqui No Dino Tycoon Lá está entrando aqui, ó Vem aqui no lado esquerdo Da tela Free o GC, ó Está aqui Vocês precisam ficar, gente Por 5 horas no jogo Se vocês saírem, né? Não vai estar resetando, tá? Fazer um revert E convidar aqui amigo, tá bom? Aí vai estar vindo aqui Vai estar pegando um item Totalmente de graça Porém, galera Amigos meus aí reclamaram Que tipo, eles ficaram As 5 horas E não conseguiram pegar Que tá dando erro na compra Mas assim Como não reseta Então vocês podem estar Tentando ficar aí, né? E aí, pessoal Quando arrumarem Pode tentar estar pegando Esse item, ó Pra fazer o revert Gente, vocês tem que estar aqui, ó Montando, né? Todo o Tycoon aqui E fazer o revert aí, né? O renascimento, tá bom? Então assim Nascimento vai pro lado esquerdo Da tela Tá bom, gente? Então assim Precisa estar montando tudo aí Tudo bem bonitinho Então cumpriu tudo isso aqui Gente, arrumaram lá O bug vai estar vindo aqui E você tá pegando o item Totalmente de graça Esse visor do guerreiro quebrado Tem mil de estoque E está acontecendo aqui No caos de Cloyd Vocês precisam estar A gente ir aqui nesse grupo, ok? Vai estar entrando aqui no jogo Pessoal, vem aqui, ó Clica em qualquer lugar Eu sugiro que vocês façam aqui, né? O tutorial Tá bom? Por quê? Pra vocês verem certinho Mas basicamente Vai ter que estar lutando lá Aperta F Eu acho que pra fazer alguma coisa lá Galera, que eu não lembro G pra dar rasteiro Ou F pra dar rasteiro G pra alguma coisa Lembra que é assim, tá? Vai lá pegando o equipamento de vocês Shift pra agachar Vem aqui, ó É o GCEvent Ok? Tá clicando aqui O que vocês precisam estar fazendo? Tem que estar jogando, gente Todos os mapas, ó Todos esses mapas aqui Tá? Tem que estar jogando E pegar fragmentos aí Do item pelo mapa, tá? E achando todos os fragmentos aí, ó São oito, ok? Está aqui no grupo também A gente achou os oito fragmentos E aqui, né? Está no grupo Gente, GG Vai estar pegando isso totalmente grátis Então vem aqui em jogar Faz tudo aqui Façam lá o tutorial Pra vocês entenderem melhor Vem aqui, ó Vai lá em jogar E vai estar jogando lá Nos mapinhas, né? Pegou tudo lá A gente GG Pegou o item totalmente grátis, ok? É basicamente assim Que funciona, beleza? Então é basicamente aí Apertando F, G Pra lá e pra cá e tal, né? Clicando, gente Pegando aqui os negócios lá Que vai estar lutando lá, beleza? Esse óculos Cool Spectre Average O pessoal tem 53 mil de estoque E está acontecendo aqui no Parkour Fácil, tá? O que acontece, gente? Infelizmente é só pra pessoas do Reino Unido Mas se você usar aí VPN Galera E colocar lá em UK Ui, UK Assim, né? Lá no VPN de vocês Né? Que lá no Reino Unido Vocês conseguem estar fazendo, tá? Vão estar entrando aqui no jogo, né? Com o VPN ligado lá Gente, no Reino Unido Ok? Aí galera Vai estar fazendo aí As 50 fases Chegando no final Vai ter lá uma roleta, tá? Tirando a roleta Você cair no item A gente vai estar pegando O item totalmente grato Se não cair Vai ter que voltar tudo E fazer tudo de novo Tipo, sai, volta e tal E faz tudo de novo Mas lembrando Que só pode usar, né? VPN, tá bom? Porque no Brasil não funciona Mas se tiver aquela localização lá Gente, é de UK Né? Do Reino Unido Lá pelo VPN Vocês conseguem estar pegando Vou estar deixando pra vocês um vídeo, né? Onde eu ensino como usar E o VPN, beleza? Esse colar coração infinito dourado O pessoal tem 4 mil de cópias Está acontecendo aqui no Endless Outfit Você precisa estar aqui nesse grupo, ok? Vai estar entrando aqui nesse jogo É um item antigo Ainda mais dá pra pegar Só de 4 mil de cópias Ainda tem um pouquinho mais da metade, tá? Então vai estar entrando aqui no jogo, gente Depois de entrar aqui no grupo, ok? Depois de carregar tudo, gente Que demora um pouco, tá? O que vocês precisam estar fazendo? Vem aqui em cima em Free Limited, ó Está aqui Você precisa estar no grupo, ok? E achar, gente Provar 20 roupas que estejam usando, né? Aqui o itemzinho Então vão estar andando por aqui, ó Tá? Tem essas bonequinhas, gente Você precisa estar achando uma, né? Tipo 20 no caso Que estejam aí, né? Usando o colarzinho, galera Eu vi uma aqui, ó Na hora que eu estava vendo aqui o item, né? Então assim Vamos verificando, galera Se está usando o item grátis Para estar provando aí, ó Bom, aí, galera Essa daqui não é Achei que fosse Então vamos estar procurando aí, gente Nas roupinhas, tá? Ó, pessoal Achou um, ó Para dizer, essa daqui, ó Ela está usando, ó Como vocês podem estar vendo aqui, ó No pescoço Você vai vir aqui, ó Em E Né? Aperta aí nela Está aqui o item Então você vai estar vindo aqui, gente E pode colocar Para wear Né? Para estar usando aqui, ó Agora contou para mim 2 de 20, olha só Está aqui, tá? Então tem que ser aí, gente Achar, né? 20 dessas daí, tá? Pessoal E vai indo aí, então Nas bonequinhas Ok Vai estar clicando aí, gente E vai estar usando, né? Aqui a roupinha Da que ela está usando aqui O colarzinho, beleza? Infelizmente não dá para pegar antes, ó Né? Você tem que cumprir lá Tudo bem bonitinho A Promptster desce, gente Mas, ó Aqui, ó Não dá para pegar, tá? Então tem que estar aí Experimentando tudo Ok? Às 20 Beleza? Está no grupo Aí, galera GG, né? Vai estar indo lá E vai estar pegando O item totalmente grátis Aqui Beleza? Então faz tudo aí Bem bonitinho, gente Para estar pegando esse item Beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Ajudado vocês Boa sorte a todos E até a próxima! Tchau Tchau